Música Graça e paz amados em Cristo Jesus, aqui quem vos fala, o pastor Paulino Silva e mais esta quinta-feira da nossa live, Conhecendo a Palavra. Damos honras e glórias ao Senhor Jesus por estar convosco e trazer uma palavra do céu para o seu coração. Nós queremos pedir que Deus do mais alto céu esteja com você, supra suas necessidades, conforte o teu coração, renove a tua vida e o sangue de Cristo esteja sobre você e sobre a vida da sua família. Estamos aqui mais uma quinta-feira para uma palavra para fortalecer, despertar, guardar e sustentar a tua vida na presença do Senhor Jesus. Sempre aqui com o meu amigo Miller, aqui no estúdio da Igreja Renovar em Cristo. E eu quero ler uma palavra de Deus que vai servir para o embasamento, na realidade uma frase e mais alguns versículos que nós iremos usar como embasamento para falar alguma coisa sobre lei da liberdade. Tiago, no capítulo 2 e no versículo 12, eu vou extrair uma frase desse versículo que vai servir de embasamento. diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha só, lei da liberdade. Eu quero ler mais uma passagem em Romanos capítulo 8 e no versículo 2, que diz assim, Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Olha só, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus sobre nós nos livrou da lei do pecado e da morte. Logo entendemos que existe uma lei, que não é a lei do Velho Testamento, mas leis estabelecido por Jesus, tendo como embasamento o amor do Senhor em nosso coração. Ainda Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1, entrando na palavra, Diz assim o livro de Gálatas, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Bom, o que nós temos? Nós temos uma lei, e essa lei é a lei da liberdade em Cristo Jesus. E essa lei da liberdade em Cristo Jesus, ela também nos cobra um modo de viver, um modo de ser, um modo de nós nos portar, um modo de nós andarmos, testificarmos e sermos bênção. Tanto lá no nosso lar, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, entre amigos, no lazer. Muito bem, o que é essa tal de liberdade, meus amados? Bom, liberdade é o poder que cada pessoa, que nós seres humanos temos, de pensar, de agir, decidir, de exercitar o livre-arbítrio, sem a coerção, sem formos forçados a fazer algo que não faz parte do nosso decidir. Porém, esse livre-arbítrio, esse decidir entre sim ou não, certo ou errado, há limites e leis estabelecidas. Tal liberdade, ela prevê o quê? Aspectos a serem cumpridos, valores dentro da ética, da moral pré-estabelecida, dentro de uma sociedade, o modo como se vive, se acata aquilo que é determinado. No caso, lei cível, tem lá a lei penal, lei de execuções penais, a lei de trânsito e outras cocitas más. Agora, observemos assim, a velha lei, lá o Velho Testamento. A velha lei, ela foi dada para quem? Ela foi dada para o povo judeu. Ela foi dada por Moisés. Moisés recebeu esse ensino da parte de Deus e era um conjunto de ensinos e ordenanças, cobranças que o povo deveria acatar para serem abençoados e para viverem em Deus. Bom, então Deus estabeleceu uma lei e o povo, a partir do momento que fosse inteirado, tivesse o conhecimento de como a lei funcionava, Deus cobrava deles um exercício, o exercitar e o viver por aquela lei. Se eles acatassem a lei, vivessem a lei na sua vida, o Senhor os abençoaria, o Senhor ministraria do céu e eles seriam abençoados. A partir do momento que eles quebrassem a lei, os próprios deveres da lei que eles deviam acatar, era uma lei contra, assim mesmo, por terem quebrado a lei. Agora, veja bem, nós temos lá no Velho Testamento, a lei que se dividia em três partes, mas faziam todo o que era a lei. A lei moral, ela revelava a essência de Deus, a natureza de Deus, que era santa, justa, poderosa em Deus. Aí nós temos o quê? Principiado pelo decálogo. Se você quiser anotar, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17. O que faz Jesus Cristo? Jesus Cristo toma essa lei, toda ela, no seu todo, e transforma em dois mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e o próximo como a ti mesmo. A lei cerimonial, o que ela rezava? A lei cerimonial, ela cuidava e ela determinava rituais, cerimônias, sacrifícios, ofertas. O modo como o povo ia oferecer os sacrifícios pelo pecado, libações, etc. Como também que o sacerdote deveria comparecer diante de Deus diariamente, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando entrava no lugar santo dos santos. Sua vestimenta, os sacrifícios que ele devia oferecer antes, etc. Esses sacrifícios, eles apontavam para quem? Para o Messias. Eles apontavam para Jesus. Apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio ser o sacrifício perfeito. Antes dele, nenhum sacrifício perfeito, e depois nenhum mais necessário. Jesus o único. E a última parte era a lei cível, que alguns chamam também de a lei judicial. Ela era reguladora, de forma específica, a vida judaica em sociedade. A maneira como o povo de Israel devia viver. Ela foi dada aproximadamente 3.400 anos antes da vinda, da graça da vinda de Jesus Cristo. Aí nós olhamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estáis, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Qual era o jugo da escravidão? Esse conjunto de lei que foi tomado e que foi transformado em 613 preceitos. O que você acha, Miller? De dez mandamentos, transformaram em 613 preceitos. Versículo 4, diz assim, Separados estáis de Cristo, Vós, que vos justificais pela lei, da graça tendo que caído. Quem procura se justificar guardando a lei, cai da graça de Cristo. Versículo 14, diz assim, Toda lei se cumpre numa só palavra a saber, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos esses 613 preceitos, ou dez mandamentos, a lei cerimonial, e nós vemos também a lei cível, judicial, transformado agora depois que Jesus vem, como o coordenador, O parceiro de Deus, como o Messias, morre na cruz, transforma em dois mandamentos, amarás ao Senhor como o único Deus e Senhor, e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Bom, o que nós entendemos? Nós entendemos, meus amados, que a lei, que a lei, que a liberdade, ela deve ser uma liberdade sem libertinagem. Sem libertinagem. Olha só, Gálatas 5, 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Ou seja, nós fomos libertos do mundo, da carne, dos desejos carnais, de tudo aquilo que o inimigo dominava a nossa vida. Agora, nós fomos libertos do mundo da carnalidade. Então, nós não podemos dar lugar, o quê? À libertinagem. Mas o que é essa tal de libertinagem? Bom, libertinagem é licenciosidade de costumes. Uma conduta entrega aos prazeres carnais, aos prazeres sexuais, a práticas reprováveis por Deus. A indecência, a depravação, porque a palavra fala, lá no livro de Hebreus, bem-aventurado o leito sem mácula. Então, somos livres? Somos livres. Mas não vamos dar lugar a essa liberdade em nós para práticas abomináveis. Ou seja, não vamos entrar numa indisciplina e numa imoralidade só porque agora não estamos mais debaixo do domínio do pecado e da lei. Não vamos dar lugar. Veja bem, meus amados, Paulo fala sobre isso de uma forma profunda lá no livro de Romanos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1. Paulo fala de uma maneira profunda. Inclusive, esses textos que eu vou ler, tem muitas pessoas que atacam esse texto, a palavra de Deus, não concordando. Bom, se você não concorda, você também tem a liberdade de gerar o contraponto. Mas a palavra é viva e eficaz. Olha só. Romanos, capítulo 1, versículo 21. O que Paulo diz? Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes, seus raciocínios tornaram-se fúteis e seu coração insensato obscureceu. Versículo 24. Pelo que Deus os entregou, as concupiscências de um coração. concupiscências é desejos exacerbados, sem limites, sem controle. A imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou, as paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias às naturezas. Olha o 27. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade, em seus desejos, em seus domínios carnais. Uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. O que nós temos aqui? Domínio da carne. Domínio dos sentidos. Para praticar coisas que não agradam a Deus. Claro, quem pratica isso, se acha no direito de usar de uma liberdade, debaixo de uma libertinagem, para, diz, meu corpo, minhas leis, minha vida, minha direção. Agora, se você não quiser acatar a lei e a palavra do Senhor aqui exposta, já é a área decisória, do móvel e decisório interior seu. E aí o que acontece? Paulo, pela sua grande graça e sabedoria, ele também traz uma palavra em Gálatas, capítulo 5, de o que devemos fazer para vencer esse domínio carnal, esse desejo nefasto de usar a liberdade em Cristo para gerar uma libertinagem e praticar o que nós acabamos de ler lá no livro de Romanos. Gálatas 5,16, Paulo diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Ou seja, nossa mente, nossa alma, deve estar debaixo do domínio do Espírito Santo, do domínio do agir do Espírito de Deus na nossa vida. Versículo 18, ele fala, Se porém sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Qual lei? Da lei do passado, da lei da carne, da lei do domínio do mundo que dominava sobre a nossa vida. E no versículo 24, de Gálatas 5, Paulo diz assim, E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Ou seja, eu não posso estar servindo a Jesus, ter entregue minha vida, estar debaixo da lei, da graça, da liberdade e dar lugar às paixões, porque eu já cruifiquei. E qual é o sentido da crucificação? Morte. Morte da carne, morte dos desejos. Isso não quer dizer que eu não vou ter mais libido de que se eu sou casado, manter relação com a minha esposa, de ter prazer com a minha mulher. Claro que vou ter, dentro do casamento. Não existe sexo fora do casamento. Se é solteiro, meus irmãos, é fornicação. Se for casado, é adultério. Agora veja bem o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também o quê? No Espírito. Se tu está no Espírito de Deus, o Espírito de Deus, agora o Espírito Santo, que veio morar em sua vida como um dom e veio trazer dons sobre a tua vida e você tem esses dons, não dê lugar à carne, viva debaixo do Espírito, porque o dom do Espírito, o viver do Espírito, dominando a nossa vida, é vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Agora veja bem, estar livre das amarras do mundo não prevê liberdade para a prática que conduza à indecência e a vários pecados. Não, eu estou livre, mas livre para servir a Cristo, livre para andar em Cristo, livre para amar em Cristo. não estou livre para a prática e a volta como estava lá no mundo. A liberdade é viver Cristo em graça e na graça do Evangelho em minha vida que transforma a minha vida em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Amados, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O que que Paulo fala? Paulo diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, os do mundo, se vê. Isto é, que há quem abuse da mulher do seu pai. Não está falando que o filho está mantendo relação com a mãe, mas que o pai que tinha uma segunda esposa, o filho também abusava dessa mulher, também mantinha relação com ela. Agora veja o versículo 2. Estáis orgulhosos quando deveria estar ao menos entristecido, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. porque a igreja de Corinto era uma igreja sábia, de conhecimento, de homens sábios, aprofundados na palavra, tinham todos os dons, apóstolo Paulo fala, não vos falta nenhum dom. Porém, existia algumas práticas que Paulo foi obrigado a escrever duas cartas para eles, trazendo eles para o centro da realidade, da lei, da vontade e da ação do Espírito. versículo 5. Ele diz o quê? Seja entregue a Satanás, tal pessoa, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o versículo 7. Lançai fora o fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, a nossa Páscoa, foi o quê? crucificado, sacrificado por nós. Amados, fermento significa coisas do mundo misturado a uma nova massa. O fermento faz o quê? Incha a massa, azeda a massa e dá crescimento à massa. Essa é uma simbologia das coisas do mundo, dos prazeres da carne, de uma vivência dissoluta, sem uma lei estabelecida pela palavra, que tem gente que vem para dentro da igreja, mas quer viver ainda como que se estivesse no mundo. Sentindo os prazeres do mundo, agindo, permitindo que o mundo haja e trabalhe na sua vida nuances que não agradam a Deus. Na realidade, quando esse camarada está mantendo relação, aqui no caso de Paulo, forçando a esposa do seu marido a manter relação sexual, o que é isso? Isso é estupro. Isso é estupro. Previsto lá no Código Penal, no artigo 213 do Código Penal. Pelo menos antes da reforma era o artigo 213. E aí, o que que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11? Agora, porém, vos escrevo para que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, com os demais não tenhais comunhão. Ou seja, o camarada está na igreja, mas ele é devasso, praticando devassidão. Coisas do mundo ainda, bebe, fuma, joga, é drogado, etc. O avarento ou o idólatra ainda tem idolatrias no seu coração, é beberrão, é maldizente, boca suja, não te associe com eles. Ou seja, não ande pelo caminho, não faça, não tenha as mesmas práticas, o mesmo modus operandi. Não, meu irmão, você foi chamado por Cristo Jesus para ter uma nova vida em Cristo Jesus. isto é, preste atenção, se o foco da tua vontade, do teu querer, é o reino dos céus. Pô, você veio até aqui, aonde você está hoje, vai voltar à prática? Olha o que o Senhor Jesus diz, que se alguém, quando lavado e purificado pelo sangue de Jesus, é uma nova criatura e volta ao mundo, tem uma palavra duríssima da parte de Jesus, ele diz, é como o cachorro que volta ao vômito e a porca, ou porca, o despojador. Não, meu irmão, você não é cachorro, tampouco menos, você não é porco, você é o filho amado de Deus que colocou o Espírito dele em tua vida e você tem o Espírito e o Espírito clama por ti, você como propriedade particular, amada de Deus, preparado para morar no céu em salvação por doação do sacrifício de Jesus. Por isso, não permita, meu amado, que esse tipo de coisa venha dominar o teu coração. E Paulo, lá no versículo 13 de 1 Coríntios 5, ele diz o que na parte B? Tirai do meio de vós esse o que? Esse iníquo. Tire do meio esse camarada que está praticando esse tipo de coisa. Coloca esse indivíduo sobre disciplina, chama ele, fala da palavra, mostra a palavra, ensina a palavra, puxe ele para o meio da vontade do querer do Senhor Jesus e ensine ele a andar em liberdade pela palavra, não em libertinagem. Está entendendo, meu amado? Que essa palavra te faça crescer em conhecimento, em sabedoria, dentro do plano de salvação de Jesus. Liberdade também tem o que? Limites. Olha só, 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são o que? Lícitas, mas nem todas convêm. Tá? Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só o que Paulo está falando. as coisas são lícitas, quer dizer, posso todas as coisas, mas não vou me deixar dominar, tá? Por elas. Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. Olha só o que o salmista fala. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Ou seja, vou andar em liberdade, porque tu me liberou do mundo, do pecado, do domínio da carne, tá? Do domínio do inimigo. Quantas pessoas dominadas, irmãos, com insônia, quantas pessoas tomadas por inimigos que caíam possessas, carente de uma libertação, de uma cura, de uma transformação, e que foram verdadeiramente libertos em Cristo Jesus. Agora o salmista disse, andarei em liberdade, porque busquei o preceito, a lei, o ensino, a tua graça sobre mim, opere e diz, anda em liberdade. Não é que agora você está livre, você não é mais dominado, que você vai viver uma vida dissoluta, tá? Ele diz, busquei os teus preceitos. O que que é preceito? Regra, norma a ser praticada, há um estatuto, uma doutrina, uma disciplina, há um ensino da parte de Deus sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Primeiro a Pedro, amado, capítulo 2, versículo 16, olha o que que Pedro diz, como livres e não tendo liberdade, como desculpa para praticar a malícia. Olha que versículo, amado, tá? Como livres, que realmente somos, mas não tendo essa liberdade, como desculpa para praticar o que? A malícia. E a parte B diz, mas vivendo como servos, e servos vivem debaixo do comando, do domínio do seu Senhor. Amém? Romanos, capítulo 6, e no versículo 22, ele diz assim, agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto, fruto que que é? Modo de vida, tendo as nossas obras, tá? Para santificação. Então, nós temos que viver uma vida, tudo aquilo que praticamos, o modo como vivemos, para santificação. porque esse fruto que é para santificação, ele tem um fim, e qual é esse fim? Tá? A vida eterna, tá aqui no versículo, e por fim a vida eterna. Por isso, meu amado, vivemos uma liberdade em Cristo Jesus, de ir e vir. Você pode ir em festas, restaurantes, se juntar com os teus amigos, mas não participe daquilo que fere o princípio da liberdade e do amor de Cristo em tua vida. Lá na empresa onde você vai, tá? Conviva com teus amigos, porque a oração de Jesus é, não quero que te o tire do mundo, mas livre do mal. Observe a quarta qualidade de Jó, primeira, reto, segunda, sincero, terceira, temente a Deus. E a quarta, desviava-se do mal. Amém? Isso não quer dizer que você não possa ter amigos que não são ainda convertidos, que não viram a palavra, que não se decidiram por Cristo. Você tem amigos na faculdade, no teu trabalho, o teu vizinho, no dia a dia, tá? Você tem amigos, mas não te associe a práticas, não te associe a práticas. Viva uma vida que agrada ao Senhor Jesus e ande com Deus. Esteja debaixo da liberdade que Cristo concedeu para você e para sua família. Seja, meu amado irmão, livre em Cristo a Jesus, andando com Jesus. Amém? Chegamos no fim da nossa live e eu espero que esta palavra, meu amado, tenha servido ao teu coração. Viva toda a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Com sua família, com seus amigos, seus parentes, em viagens, em férias no Nordeste, ou quem sabe você vai para um lugar frio, gelado, praticando teu esporte, teu hobby, mas tenha em mente, a minha liberdade presume o acatamento da palavra de Deus na minha vida. Nós, eu e você, somos luz nas trevas e somos sal do mundo, fator de gosto e de equilíbrio. Você entendeu? Amém? Que Deus edifique você com essa palavra. Amém? Vou orar por você agora. Pai amado, estende tua mão sobre a vida do teu filho. a graça do céu, a misericórdia, o poder do teu Espírito Santo. Toque na vida do teu filho. Traz ele para o centro da vontade e da tua palavra. Supra as necessidades em Cristo Jesus. Fim de semana está chegando, Senhor. Que o teu filho possa ir à tua casa sem pesar no coração para ir lá cultuar o teu nome, bem dizer o teu nome. Se por um acaso alguma coisa ele praticou o Senhor de domingo para cá, de segundo para cá, Espírito Santo. Que tu toque no coração do teu filho e ele possa se consertar contigo e voltar a andar na tua presença. Eu peço que tu edifique a todos com essa palavra em Cristo Jesus. Tenha um bom fim de semana, tenha uma sexta, um sábado, um domingo abençoado. Tire um tempo, vá à casa do Senhor, glorifique, louve a Deus e seja benção na presença do Senhor. Amém? Seja livre em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração, até a próxima quinta-feira, eu e meu irmão Mili estaremos aqui para mais uma live, mais um ensino da palavra. Fique na graça e na paz de Jesus. Que tira-feira, que tira-feira, que tira-feira, Amém? É que tira-feira,